Muito bom dia, são 8 horas, vamos às notícias. José Sócrates reafirmou num jantar em Leiria a aposta decisiva no comboio de alta velocidade e lançou críticas aos opositores. Agora já não é tempo de discutir, mas de fazer. Digo de outra forma, a questão é saber se Portugal quer que a estação do TGV seja em Badajoz ou se quer que seja em Lisboa. Eu pela minha parte já decidi. Eu quero que ela seja em Lisboa. Porque tenho plena consciência que Portugal beneficia, que Portugal não pode correr o risco de ficar isolado nas redes de alta velocidade europeia e deve estar integrado e ligado. E este é o momento para o fazermos. Claro que está, ou isso para aí muita gente, dizer que devemos adiar. Mas eu pergunto aos que me estão a ouvir. Nós temos porventura um problema em Portugal de andarmos depressa demais com os grandes projetos? Um país que andou 50 anos para construir o Alqueva? Um país que há 40 anos discute o aeroporto? E há 20 anos que discute o TGV? Pois eu acho que isto é a altura não para discutir de novo, nem para adiar. Isto é o momento justamente para o fazer. A Ministra da Saúde calcula que 90 a 95 anos...